Canal Forró do Norte, é só sucesso! A festa vai começar! Som, iluminação, agitação, energia! A música começa, a música não para! Você vai dançar na velocidade do som! Sem parar, parar, parar! O som do novo milênio! Toma e som! Apresenta! Banda da Pajuara Mais uma vez, leva você aos palcos da música, em mais uma viagem ao vivo! Canal Forró do Norte Explode coração, louca de paixão Sinto a pulsação dentro de mim Só quero prazer, louca por você Sou dependente desse amor No toque de mágica você apareceu Chegou e tomou conta do meu frágil coração Me envolveu com seu louco prazer e me fez feliz Não consigo entender o que aconteceu Mas agora eu não posso evitar essa louca paixão Que invadiu o meu ser Explode coração, louca de paixão Sinto a pulsação dentro de mim Só quero prazer, louca por você Sou dependente desse amor Explode coração, louca de paixão Sinto a pulsação dentro de mim Só quero prazer, louca por você Sou dependente desse amor Simbora Linda metaleira Num toque de mágica você apareceu Chegou e tomou conta do meu frágil coração Me envolveu com seu louco prazer E me fez feliz Não consigo entender o que aconteceu Mas agora eu não posso evitar Essa louca paixão Que invadiu o meu ser Explode coração, louca de paixão Sinto a pulsação dentro de mim Só quero prazer, louca por você Sou dependente desse amor Explode coração, louca de paixão Sinto a pulsação dentro de mim Só quero prazer, louca por você Sou dependente desse amor Explode coração, louca de paixão Sinto a pulsação dentro de mim Só quero prazer, louca por você Sou dependente desse amor Sembora Sembora Canal forró do norte Tá querendo fingir Que esqueceu de mim E fala por aí E fala por aí que não senti mais nada É mentira É mentira É mentira seu olhar Diz que me ama Não consegue resistir a minha dara E meu charme na jogada de cabelo Manhã de mulher que sabe conquistar Toda mulher é perigosa E o quanto quer É venenosa Sabe cercar a sua presa Prepara o bote de tigresa Espera com calma E na sua fraqueza Inverte em um ataque fatal Não adianta se agarrar É um amuleto Pede coelho ou qualquer coisa assim Não apertiço nem uma dica Que dê jeito Que te faça escapar de mim Sou eu quem realiza Todos os seus desejos Na hora que você está afim Por todo meu veneno Através de um beijo E tua cura depende de mim Toda mulher é perigosa E o quanto quer É venenosa Sabe cercar a sua presa Prepara o bote de tigresa Espera com calma E na sua fraqueza Inverte em um ataque fatal Não adianta se agarrar É um amuleto Pede coelho ou qualquer coisa assim Não apertiço nem uma dica Que dê jeito Que te faça escapar de mim Sou eu quem realiza Todos os seus desejos Na hora que você está afim Por todo meu veneno Através de um beijo E tua cura depende de mim Não adianta se agarrar É um amuleto Pede coelho ou qualquer coisa assim Não apertiço nem uma dica Que dê jeito Que te faça escapar de mim Sou eu quem realizo Todos os seus desejos Na hora que você está afim Por todo meu veneno Através de um beijo E tua cura depende de mim Depende de mim Oh, 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 oh Se a solidão me apertar Sei que vou sofrer e vou chorar Vou correndo depressa te encontrar Te encontrar Em um avião particular Vou embora daqui desse lugar Em teus braços eu vou me entregar Beija-me, abraça-me Alivia o meu coração Meu anjo da paixão Beija-me, abraça-me Solidão bateu e fez valer O amor que sinto por você Vou viver Vou viver Vou viver Pra sempre vou viver Vou viver Vou viver Vou te amar Vou viver Vou te amar Vou viver Vou viver Meu anjo da paixão A paixão era pra você Se a solidão me apertar Sei que vou sofrer e vou chorar Vou correndo depressa Vou te encontrar Vou te encontrar Em um avião particular Vou embora daqui desse lugar Em teus braços eu vou me entregar Beija-me, abraça-me Alivia o meu coração Alivia o meu coração Meu anjo da paixão Meu anjo da paixão Beija-me, abraça-me Solidão bateu e fez valer O amor que sinto por você Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Pra sempre vou viver Vou viver Meu anjo da paixão Vou viver Vou viver Vou viver Pra sempre vou viver Vou viver Vou viver Meu anjo da paixão Canal Forró do Norte Milhas e milhas estou distante No seu olhar nós temos as fantasias Me ligue e a gente pode brincar Milhas e milhas estou distante No seu olhar nós temos as fantasias Me ligue e a gente pode brincar Ah, 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 eu quero enamorar Me dá um alô, me fale de amor Ah, 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 me somos pelo ar Me dá um alô, a gente faz amor Ah, 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 eu quero enamorar Me dá um alô, me fale de amor Ah, 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 me somos pelo ar Me dá um alô, a gente faz amor Só de ouvir sua voz Eu sinto um arrepio Fico lembrando de nós Juntinhos Meu corpo fica a mil Só de ouvir sua voz Eu sinto um arrepio Fico lembrando de nós Juntinhos Meu corpo fica a mil Ah, 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 eu quero enamorar Me dá um alô, me fale de amor Ah, 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 me somos pelo ar Me dá um alô, que a gente faz amor Ah, 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 eu quero enamorar Me dá um alô, me fale de amor Ah, 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 me somos pelo ar Me dá um alô, que a gente faz amor Mesmo por telefone o nosso amor Me dá prazer Me dá prazer Parece que estou perto de você Ah, 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 eu quero enamorar Me dá um alô, me fale de amor Ah, 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 me somos pelo ar Me dá um alô, que a gente faz amor Ah, 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 eu quero enamorar Me dá um alô, me fale de amor Ah, 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 me somos pelo ar Me dá um alô, que a gente faz amor Canal Forró do Norte Morte 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 Com essas mulheres é só sofrer, sem essas mulheres vão ser viver. A mulher é quanto mais safada, a mulher é quanto mais safada, a mulher é quanto mais safada. A mulher é quanto mais safada, a mulher é quanto mais safada, ela faz e acontece, bicho complicado, quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado. Com essas mulheres é só sofrer, sem essas mulheres vão ser viver. Com essas mulheres é só sofrer, sem essas mulheres vão ser viver. A mulher é quanto mais safada, a mulher é quanto mais safada, a mulher é quanto mais safada. A mulher é quanto mais safada, a mulher é quanto 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 saf É a Janazinha do Caribe Show Ao vivo pra você A Janazinha do Caribe Show 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 Cuidado essa gata é namoradeira É cruzeteira, é chaveteira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata é namoradeira É cruzeteira, é chaveteira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Tá bonito que se vai galera, vamos lá A Janazinha do Caribe Show A Janazinha do Caribe Show Cuidado essa gata é namoradeira É cruzeteira, é chaveteira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata é namoradeira Cuidado essa gata é namoradeira É cruzeteira, é chaveteira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata é namoradeira Cuidado essa gata é namoradeira É cruzeteira, é chaveteira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata é namoradeira Cuidado essa gata é namoradeira É cruzeteira, é chaveteira, quem não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Com mais som, o som oficial de Santa Leia Vista pra jogar ao vivo Canal Forró do Norte Vou avisar pra você, depois vão me falando que eu te obriguei Não queira me provocar, não sabes do que sou capaz nem mais do que farei Numa cama Tenho fama Uma fera indomável É agora Ou vai embora Sou assim saciável Vai encarar Se não tiver cuidado Olha eu te devoro Daqui não vai sair, mas não Vai encarar Se não peça pro santo A quem é devoto Proteção Vai encarar Se não tiver cuidado Olha eu te devoro Daqui não vai sair, mas não Vai encarar Se não peça pro santo A quem é devoto Proteção Simbora Itália e metalera Vou avisar pra você, depois vão me falando que eu te obriguei Não queira me provocar, não sabes do que sou capaz nem mais do que farei Numa cama Tenho fama Uma fera indomável É agora Ou vai embora Sou assim saciável Vai encarar Se não tiver cuidado Olha eu te devoro Daqui não vai sair, mas não Vai encarar Se não peça pro santo A quem é devoto Proteção Vai encarar Se não tiver cuidado Olha eu te devoro Daqui não vai sair, mas não Vai encarar Se não peça pro santo A quem é devoto Proteção Vai encarar Se não tiver cuidado Olha eu te devoro Daqui não vai sair, mas não Vai encarar Se não peça pro santo A quem é devoto Proteção Proteção Faz que vai embora, mas não vai Diz na minha cara, não dá mais Chora no meu ombro, volta atrás Cola no meu corpo e não solta mais Faz que vai embora, mas não vai Diz na minha cara, não dá mais Chora no meu ombro, volta atrás Cola no meu corpo e não solta mais Na onda desse toque rola tudo Esfrega, esfrega no meu corpo Suadinho de prazer Começo, vale tudo em nossa cama A noite inteira que vai dar Olha eu e você, beija minha boca Tira a roupa e cita o meu prazer Esse teu toque com os dedos vai me enlouquecer A boca vira de você no meu coração Esse meu homem é uma loucura, é o meu coisão Beija minha boca, tira a roupa, esse teu meu prazer Esse teu toque com os dedos vai me enlouquecer A boca vira de você no meu coração Esse meu homem é uma loucura, é o meu Vem dançar Vem dançar Xibora Canal Forró do Norte Faz que vai embora, mas não vai Diz na minha cara, não dá mais Chora no meu ombro, volta atrás Cola no meu corpo e não solta mais Na onda desse toque rola tudo Esfrega, esfrega no meu corpo Suadinho de prazer Começo, vale tudo em nossa cama A noite inteira que vai dar Só eu e você, beija minha boca Tira a roupa e cita o meu prazer Esse teu toque com os dedos vai me enlouquecer A curva mira, tira o tempo no meu coração Esse meu homem é uma loucura, é o meu tesão Beija minha boca, tira a roupa, esse teu meu prazer Esse teu toque com os dedos vai me enlouquecer A curva mira, tira o tempo no meu coração Esse meu homem é uma loucura, é o meu Beija minha boca, tira a roupa, esse teu meu prazer Esse teu toque com os dedos vai me enlouquecer A curva mira, tira o tempo no meu coração Esse meu homem é uma loucura, é o meu tesão Beija minha boca, tira a roupa, excita o meu prazer Esse teu toque com os dedos a me enlouquecer A tua família tira sempre o meu coração Ah, esse meu homem é uma loucura, é o meu Mas não, eu vivo, venha só Só vou me encontrar junto a você O meu corpo e teu corpo é só prazer De beijar, de sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser feliz Só vou me encontrar junto a você O meu corpo e teu corpo é só prazer De beijar, de sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser feliz Essa tua fala, esse teu tom De voz pra mim Esse teu cheiro, esse suor Me seduz em que me beija Me deixa viajar no sabor Da tua boca e sonhar Beijo de coco, beijo, beijo de hortelã Beijo na boca com sabor de maçã Me beija Beijo de chocolate, beijo de mel Beijo na boca que me leva pro céu Delirando Me beija Me beija Viajar no sabor Da tua boca e sonhar E dá demais Só vou me encontrar junto a você O meu corpo e teu corpo é só prazer De beijar, de sonhar, deixar fluir O amor, a paixão e ser feliz Essa tua fala, esse teu tom De voz pra mim Esse teu cheiro, esse suor Me seduz em que me beija Me deixa viajar no sabor Da tua boca e sonhar Beijo de coco, beijo, beijo de hortelã Beijo na boca com sabor de maçã Me beija Beijo de chocolate, beijo de mel Beijo na boca que me leva pro céu Delirando Me beija Me deixa viajar no sabor Da tua boca e sonhar Me beija Me beija Me deixa viajar no sabor Da tua boca e sonhar Canal Forro do Norte Vem dançar carimbixo galera Puta pra joar ao vivo Carimbão mais só Cara de bobinho O cordeiro angelical Está se preparando para o morte fatal Tira tua pele e te mostra como és Querendo comer todas Não importando quem és Cara de bobinho O cordeiro angelical Está se preparando para o morte fatal Tira tua pele e te mostra como és Querendo comer todas Não importando quem és Lobo te cuida Um dia é da caça Outro é do caçador Ovelha descarrada Em cima do seu rebanho Uma história de amor Lobo te cuida Um dia é da caça Outro é do caçador Ovelha descarrada Em cima do seu rebanho Uma história de amor Cara de bobinho O cordeiro angelical Está se preparando para o morte fatal Tira tua pele e te mostra como és Querendo comer todas Não importando quem és Cara de bobinho O cordeiro angelical Está se preparando para o morte fatal Tira tua pele e te mostra como és Querendo comer todas Não importando quem és Lobo te cuida Um dia é da caça Outro é do caçador Ovelha descarrada Em cima do seu rebanho Uma história de amor Lobo te cuida Um dia é da caça Outro é do caçador Ovelha descarrada Em cima do seu rebanho Uma história de amor Deixa eu ver que a bolinha da guitarra E a galera vem dançando gostoso Lobo te cuida Um dia é da caça Outro é do caçador Ovelha descarrada Em cima do seu rebanho Uma história de amor Lobo te cuida Um dia é da caça Outro é do caçador Ovelha descarrada Em cima do seu rebanho Uma história de amor Vem nessa batida Vem nessa batida Oema do seu rebanho Um dia é do caçador Um dia é da caçador E você me de mim Assova Boa rebanho E eu barro Não é do caçador E você me de mim Porque agora tem este gabino Eu nos agradeço Uma resposta É aquele outro chefe Me jogue pra lá e pra cá Gosto de ficar nesse vai e vem Um boba, um beijinho, me chama de meu bem Tentando o coladinho, um caliente igual nós dois, não tem Não tem, não tem, não tem pra ninguém Não tem, não tem Cola o teu corpo, chato do meu coração Gosto do sabor, tô percolhendo a paixão Laca a coisa louca a nos dominar Aumenta o desejo e a vontade de dançar Vem, vem! Tome algum bom, é esse que você me faz Eu aceito, eu deliro, me exijo, fico querendo sempre mais Não para não Me jogue pra lá e pra cá Gosto de ficar nesse vai e vem Um boba, um beijinho, me chama de meu bem Tentando o coladinho, um caliente igual nós dois, não tem Não tem, não tem Não tem, não tem pra ninguém Não tem, não tem Não tô bem coladinho assim Cola o teu corpo, chato do meu coração Gosto do sabor, do perfume, da paixão Gosto do amor, tá coisa louca a nos dominar Aumenta o desejo e a vontade de dançar Vem dançar É pra levantar a boeira Pra danadinha do calipto Canal Forró do Norte É, eu vivo pra você dançar Faz quanto tempo que você não aparece Nem o telefone, mas se me enlouquece Nunca pensei que um dia fosse escrava da paixão Porque meu coração só pensa em você Dia e noite Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar, nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar, nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu É, mas não me deixa jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração O dia vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar, nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Ao menos pra falar o que aconteceu Será depois de tudo que a gente viveu Não vai querer voltar, nem me telefonar Ao menos pra falar o que aconteceu Quer mesmo pra falar o que aconteceu Quer mesmo me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração O dia vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem Arrebenta a galera Quer mesmo me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração Vai pagar o mal que me fez Quer me deixar jogar pro ar Todo aquele amor que eu te dei Presta atenção, seu coração O dia vai pagar o mal que me fez Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Não é papel de homem Não é papel de homem O que faz comigo? Oh! Chega pra mim, diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver Abra o seu coração Amo você Me deixa sentir e perdoar Não aguento mais a solidão Já deixei teu nome no plano da lua Pra todo mundo ver Colei pelo jambão no altidão da lua E falei, não acordei Que eu encostei, mas não troquei a porta A hora que quiser te aceito se volta Sou a sua mulher na cidade Te amar, te amar, te amar Te amo Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa É nó que não desata Meu amor É ouro que reluzia e ilumina a minha vida E esse amor eu não tenho saída Esse amor É chuva que não passa É nó que não desata O meu amor É ouro que reluzia e ilumina a minha vida Esse amor eu não tenho saída Chega pra mim Chega pra mim Diz tudo o que quer dizer Vem correndo me ver A do seu coração Amo você Me deixa sentir e perdoar Não aguento mais a solidão Já beijei teu nome no cloro da lua Pra todo mundo ver Vou lembrar de João Pouro Onde estou na rua E falei na TV Que eu lembro os temas Não troquei a porta A hora que quiser te aceito se volta Sou a tua mulher na cidade Pra te amar Pra te amar Te amo Te amo Te amo Esse amor É chuva que não passa É nó que não desata O meu amor É ouro que reluzia e ilumina a minha vida E esse amor eu não tenho saída E esse amor É chuva que não passa É amor que não desata O meu amor É ouro que reluzia e ilumina a minha vida E esse amor eu não tenho saída Se ela vem dançando Tô tão sensual Ela é gostosa É fenomenal Ela é muito boa Meu irmão Tô passando mal Pois é Você deveria não dançar assim Isso é perigoso Ainda mais pra mim Que tô rolando o osso Minha deusa Penda de mim Vem dançar Ela tira e balança Fica louca no palco E a turma tá delirando E gritando bem alto É assim Tira a cozinha e mostra que é chamosa Uau Tira o chute e mostra que é gostosa Faz cara de povo e mostra a garocinha Ah, se fosse preferente E abra a peninha só pra gente ver Você tá boa Você tá boa Você tá boa Você tá boa Vem dançar Vem dançar Vem dançar Alô, tão mais só Só É a sonha do meu irmão Mas ela vem dançando Tô sensual Ela é gostosa É fenomenal Ela é muito boa Meu irmão Essa que é mulher bonita Você tá boa Vem dançar Que é chamosa Uau Tira o chute e mostra que é gostosa Faz cara de povo e mostra a calcinha Ah, se fosse vermelha Vem dançar Vem dançar E abra as peninha só pra gente ver Vem dançar Você tá boa Você tá boa Canal Forró do Norte É só lá no setor, ritmo, gedreja, amor que move E essa dança que balança todo o meu país É muita curtição, calíbrio, sumo, salão, casais, namorados Uma noite tão feliz Que magia, esse som que contagia Na cabeça, na alegria, vai ser todo mundo vibrar Com a ouvida, muito coração, marca o compasso E a galera só pra abraço pra comemorar Venha dançar, mexer, amar, deixar acontecer Rolar, beijar, no ritmo do amor Se entregar, se pare, se ouve, sou Rolar, beijar, no ritmo do amor Tudo é lindo, quando se dança, carimbos na balada Só agito, todo mundo agirá É pra joar, é quem detorna aqui no palco Tocando esse sucesso pra você dançar Venha dançar, mexer, amar, deixar acontecer Rolar, beijar, no ritmo do amor Se entregar, se pare, se ouve, sou Rolar, tudo é lindo, quando se dança, carimbos na balada Só agito, todo mundo agirá É pra joar, é quem detorna aqui no palco Tocando esse sucesso pra você dançar Vem! Dança, dança, balance, dança! Dança, dança, dança! É dançando Toma isso A sombra do seu gol Ritmos de entraja, move, move E essa dança que balança todo o meu país É noite a curtição, calipso No salão, casas e namorados Uma noite tão feliz Que magia, esse som que contagia Na cabeça é na alegria Pra ser todo mundo vibrar Palme de estante, o coração mata o compasso E a galera é só um abraço pra comemorar Venha dançar, mexer, amar Deixar acontecer Ou a beijar No ritmo do amor E entregar parte para o seu visor Faz o rock Tudo é lindo quando se dança Calimos na balada, só agito Todo mundo agirá Capaz o ar é quem detona Aqui no palco tocando esse sucesso Pra você dançar Venha dançar, mexer, amar Deixar acontecer Volar, beijar No ritmo do amor Se entregar parte para o seu visor Faz o rock Tudo é lindo Quando se vença calimos Na balada, só agito Todo mundo agirá Dá pra joar É quem detona Aqui no palco tocando esse sucesso Pra você dançar Baby Baby, 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 baby Pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Lembra aquele tempo que você brincava com meu sentimento amor? Eu te amava e você me desprezava, agora tudo mudou Se você vive na minha tola, uma fonte não bate mais meu coração Por isso agora, baby, agora nosso caso não tem mais solução Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Eu fiz de nudo, tentei tudo pra levar a sério, meu amor Eu te falava e você sempre brincava, agora tudo mudou Se você vive na minha tola, uma fonte não bate mais meu coração Por isso agora, baby, agora nosso caso não tem mais solução Pode chorar Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Baby, 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 pode chorar Pode chorar, baby Pode chorar, baby Eita, que é da ladeia do Calypso, hein? É o vinho do nosso meu irmão? Sou, sou, sou um furacão Eu sou a tempestade que abalou seu coração Sou, sou, sou um furacão Eu sou um vetor fort horse pra toda direção Sou, sou, sou um furacão Eu sou a tempestade que abalou seu coração Sou, sou, sou o furacão Eu sou um vento forte e vou pra toda direção Eu vou fugir do céu, eu vou contagiar Vou te encontrar na terra ou no mar Vai abalar a temperatura do seu coração Quando o furacão tá pra joar a passar O rádio e a TV vão me procurar O beijo que eu te dei vai te atormentar Vem dançar, vem cantar, vem comigo dançar O rádio e a TV vão me procurar O beijo que eu te dei vai te atormentar Todos querem ver o furacão passar Porque eu sou, sou, sou o furacão Eu sou a tempestade que abalou seu coração Sou, sou, sou o furacão Eu sou um vento forte e vou pra toda direção E a moça não vem dançando, hein? Eu vou fugir do céu, eu vou contagiar Vou te encontrar na terra ou no mar Vai abalar a temperatura do seu coração Quando o furacão e o rádio e a TV vão me procurar O beijo que eu te dei vai te atormentar Vem dançar, vem cantar, vem comigo dançar O rádio e a TV vão me procurar O beijo que eu te dei vai te atormentar Todos querem ver o furacão passar Porque eu sou, sou, sou o furacão Eu sou a tempestade que abalou seu coração Sou, 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 sou o furacão Eu sou um vento forte e vou pra toda direção Sou, sou, sou o furacão Eu sou a tempestade que abalou seu coração Sou, sou, sou o furacão Eu sou um vento forte e vou pra toda direção Sou, sou, sou o furacão Sou, sou o furacão Puxa o fome, filho de raparinha O meu carro é papageiro Se o brigo veio continue Dou braça e mantelada Cachaceiro e forrruzinho Do meu carro escorri da mulher Eu chamo de bicho bom Minha máquina é pesada Eu abro a mares com o som, minha pageira é completa Eu mandei envenenar, tem as condicionadas, deveria e teto solar Já tem coro em raios, busquinha vem apanhar Na mala da minha pageira, tem um som de arrombar Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide a briga Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide a briga Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide a briga Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide a briga Vamos já se sai, meu irmão É pra joar ao vivo Vamos lá O meu carro é o mafageiro, o rio que tem o dinheiro Sou cabra de mandelado, cachaceiro e forrozeiro No meu carro só entra mulher, eu chamo de bicho bom Minha marca é pesada, eu obra mal e som do som Minha pageira é completa, eu mandei envenenar Minha condicionada, BVD e teto solar Já dei forro e rai lutes, os que a vi apanhar Na mala da minha pageira, vem um som de arromba Abre a mares só o som, respeita a policia e diga Puxa o pole, pide rapariga Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide rapariga Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide rapariga Abre a mares só o som, respeita a policia e diga O que? Puxa o pole, pide rapariga Abre a mão e solta o som, despeita a polícia e diga Puxa o pole, filho de rapariga Abre a mão e solta o som, despeita a polícia e diga Puxa o pole, filho de rapariga Abre a mão e solta o som, despeita a polícia e diga Puxa o pole, filho de rapariga Abre a mão e solta o som, despeita a polícia e diga Puxa o pole, filho de rapariga Vai dar frente agora, me enrola Ela tá piscando, tá, piscando pra mim Mas ela tá piscando, tá, piscando pra mim Ela tá piscando, tá, piscando pra mim Essa mulher do seu lado tá, piscando pra mim Eu não tenho culpa, se ela está me dando bola A todo instante, ela olha jogando charme pra mim Tá me querendo, ela tá me provocando Tá todo mundo notando, você não tá nem aí Toma cuidado, me escute o que eu vou dizer Assim você vai perder a sua mulher pra mim Enquanto você piscar pra mulher dos outros A sua piscar pra mim Ela tá piscando, tá, piscando pra mim Ela tá piscando, tá, piscando pra mim Ela tá piscando, tá, piscando pra mim Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso